Nesse vídeo eu vou responder a dúvida do Diego, obrigado pelo comentário, Diego, e se você tiver qualquer dúvida a respeito de aquisição de idiomas, você pode comentar aqui abaixo desse vídeo, então aí fica um negócio mais direcionado, não fica eu produzindo um conteúdo que tem a ver com idiomas, mas não tem a ver com o que as pessoas querem saber, então pra eu saber o que as pessoas querem saber, você comente abaixo desse vídeo, aí eu consigo responder a sua pergunta, ok? O que o Diego diz? Qual que é a pergunta do Diego? Estudo inglês? Tem nove meses, estou no intermediário e gosto de ouvir podcast. Podcast é um conteúdo ótimo pra você adquirir o idioma, dependendo, é claro, isso é uma linguagem um pouco mais próxima ao português, por exemplo, inglês, francês, espanhol, italiano, você pode usar podcast pra aprender esses idiomas, que não é tão complicado assim, podcast é um tipo de material onde você tem uma enorme quantidade de linguagem, ou seja, de palavras, ou seja, tem podcast que tem 200 palavras por minuto, pra você ter uma ideia, entre 170 e 200 palavras por minuto, é claro que eu estou falando de podcast mesmo, não um podcast que é direcionado pra pessoa que está adquirindo um idioma como segundo idioma, ou seja, como inglês como segundo idioma, que é o caso que eu coloco aqui, algumas coisas não entendo, mas no geral consigo acompanhar, isso não é um problema, certo? Assim, eu, quando eu fui aprender russo, eu não entendia nada, zero, zero, 1%, 1% eu acho que nem isso, só conseguia detectar uma palavra ou outra em russo, mas mesmo assim é possível do zero, absoluto zero, sem entender nada, você conseguir entender alguma coisa de todo esse bolo de informação incompreensível, e você conseguir avançar, então já perguntaram pra mim, ah, o input, que é o, escuta e, escuta e a leitura, deve ser 100%, você tem que entender 100%, não, mas você tem que ser o material mais perto de 100% possível, consegue entender perto de 100%, você consegue avançar dentro do contexto, se você pega uma palavra desconhecida, no meio de palavras conhecidas, você já consegue deduzir o significado dessa palavra, simplesmente pelo contexto e pela repetição, você pega palavras desconhecidas em diferentes contextos, você consegue detectar qual o significado dela, só simplesmente pela exposição, certo? Por isso que quanto mais compreensível, melhor, porque todo aquele ruído, pequeno ruído, que fica dentro, no meio das palavras que você compreende, fica cada vez mais compreensível, ok? Mas é possível, mesmo pegar um do zero, assim você conseguir entender, então não tem problema se passa alguma coisa ou outra, porque pela repetição, isso é interessante, porque na linguagem, se você faz massivas quantidades de exposição, tipo milhares de horas, dezenas, dezenas de milhares de horas de exposição na linguagem, você percebe que sempre se repete os mesmos padrões, os padrões se repetem tantas vezes e tantos contextos diferentes, que fica muito óbvio qual que é o significado daquilo, então não tem problema se passa alguma coisa, porque aquilo sempre se repete, se for importante, se não for importante, aquilo não se repete, então você não precisa se preocupar com isso, certo? Então, eu coloco aqui que alguma coisa eu não entendo, mas no geral eu consigo acompanhar, bem, então minha questão é, seria perda de tempo eu continuar acompanhando esse podcast, ou seja, será que aquilo está muito fácil, ter que pegar alguma coisa mais difícil do que o podcast, que o podcast que ele está usando, seria um podcast voltado para quem está aprendendo inglês como segundo idioma, então é um podcast um pouco mais simplificado, né? Tem uns três meses que eu escuto todo dia, pelo menos uma hora, certo? Por dia, três meses, manter a consciência uma hora por dia é excelente, tem até o caso do poliglota Alexander Gilles, ele já estudou centenas de idiomas e ele estuda dezenas de idiomas todo dia, certo? Como é que ele faz isso? Ele pega 15 minutos de cada idioma, pedaços de tempo bem minúsculos, assim, de 20 minutos, e ele estuda cada pedaço desses idiomas num único dia, então faz isso com dezenas de idiomas todos os dias. E o que ele percebeu? Que ao longo de anos, três anos, você consegue, três anos, dois anos, por exemplo, você consegue, por exemplo, aprender coreano, dedicando 15 minutos por dia para aprender uma palavra, para revisar frases que você já sabe, enfim, então, dependendo do método, não importa muito, o que importa é você fazer todo dia, a consistência que você faz, se você faz uma coisa que você não consegue parar de fazer, você vai ter mais chance de sucesso do que se você tentar, por exemplo, estudar 10 horas num dia só e depois não fazer, ficar uma semana sem fazer, certo? É muito melhor você fazer 10 minutos pelo menos todo dia do que 10 horas num dia só e ficar um tempão sem fazer, ok? Se você está conseguindo manter a consciência, você vai perceber um avanço com o tempo, e é sempre um negócio, é como se fosse engordar, adquirir um idioma é como se você estivesse engordando, você começa a comer carboidrato, mas você não percebe você engordando de um dia para o outro, mas você percebe que depois de 10 meses você engordou 30 quilos, então, é assim mais ou menos que você adquire o idioma, você não percebe o avanço de um dia para o outro, você percebe o avanço ao longo de meses e anos, é isso que você vai perceber, e por isso que é muito importante você manter a consciência, e você consegue manter pelo menos uma hora por dia, ou assim, um vídeo no YouTube por dia, no idioma que ele quer aprender, então, ele está no caminho certo para adquirir o idioma, Então, eu estou perguntando aqui, será que seria perda de tempo, se for uma linguagem muito simples, e aí que está, tem o objetivo que você tem na hora de você adquirir o idioma, tem fluência, complexidade e precisão, fluência, precisão e complexidade, mais ou menos dessa ordem, seria, ah, fluência é a velocidade que você consegue falar, às vezes você pode falar fluentemente, por exemplo, tem gente que tem a crença de que poliglotas falam perfeitamente no idioma, e eles não falam perfeitamente no idioma, e isso é ok, isso é normal, isso tudo bem, eles não têm vergonha de falar, mesmo que falem errado, eles falam, certo? E eles conseguem passar a mensagem deles, mesmo que seja errado, não tem problema, eles conseguem passar a mensagem com fluência, mesmo que não seja tão preciso, conseguem passar com fluência, mesmo que não tenha tanta precisão, aí vem a precisão, a precisão você aumenta quando você se expõe ao idioma que é falado corretamente, certo? Por isso que leitura, assim, de livro, que é um material extremamente revisado, já permite você adquirir a gramática sem precisar do estudo consciente da gramática. É claro, sempre tem dois tipos de pessoas que, não, você não precisa estudar gramática, porque o Steve Crash falou que não precisa, e o Steve Crash é o pesquisador mais citado quando se trata de aquisição de segundo idioma. Ele e o Rod Ellis são os caras mais citados, essa é mais ou menos a base que você precisa ter para aquisição de segunda linguagem, o Rod Ellis e o Steve Crash, ok? Então, ele fala, você não precisa estudar a gramática porque você consegue adquirir o idioma de forma subconsciente sem estudar a gramática, ok? Agora, isso quer dizer que eu não devo estudar a gramática de jeito nenhum, whatsoever, não. Não, você pode usar a gramática para você entender o idioma, você não consegue usar a gramática para você produzir no idioma. Ou seja, durante uma conversa você não consegue usar a gramática, é impossível você pensar na mensagem que você quer passar. Então, quando você se expõe ao idioma, é subconsciente que você adquire. Mas você pode usar a gramática para você entender o idioma. Ou eu tenho que migrar para um conteúdo que eu entendo menos, ou seja, pegar um conteúdo mais difícil. Se você sente a necessidade, você pode pegar um podcast normal, certo? De qualquer assunto. Já é um podcast assim que até mesmo o americano ouve, ou até mesmo o nativo ouve aquele tipo de podcast. Então, você consegue entender, se você já percebe que você consegue avançar de um podcast que é voltado para pessoas que estão aprendendo inglês como segundo idioma, para um podcast autêntico, onde o nativo realmente ouve, você já pode fazer essa migração, vai ser melhor. Vocabulário é muito mais rico. Se você pegar uma linguagem simples, você consegue melhorar a sua fluência e a sua precisão, mas não melhora a sua complexidade. Ou seja, tem três fatores. Dependendo do seu objetivo, se você quer se tornar fluente, se você quiser ser preciso, não necessariamente você precisa de um material complexo. Você pode partir por esse tipo de material acadêmico mais complexo, se você quiser. Ou se você não quiser, se você já consegue entender 100%, você não tem como objetivo adquirir essa linguagem acadêmica. Então, não é necessário que você pegue um material super complexo. Isso depende do seu objetivo. Se você tem um objetivo, ah, eu quero trabalhar esses três fatores, a fluência, a precisão e a complexidade no alto nível no idioma, aí você vai passar por um tipo de linguagem que é super complexa. Mas se você não tem esse objetivo, só quer se tornar fluente e falar, se comunicar no idioma, só com a linguagem mais simples você já consegue fazer isso, ok? Então, até mesmo podcasts, já é um grau alto de linguagem que você pode ter. Você não precisa ir para literatura clássica inglesa, por exemplo, para aprender o inglês. Então, você pode ficar com o material autêntico que o nativo consome, certo? Então, se você usa esse tipo de material, você já vai chegar num nível de precisão e fluência muito alto, ok? Na linguagem. Então, não precisa ser um negócio, quanto mais complexo, melhor. Isso depende do seu objetivo. Porque se for complexo, vai demorar mais tempo para você dominar. Então, se você pega algo mais simples, vai ser mais rápido para você dominar. Então, você consegue ficar fluente mais rápido com um material mais fácil, mais simples. Essa é a boa notícia. Que é o livro do Steve Crash, que tem um livro que se chama The Easy Way, certo? Não é The Hard Way, certo? Então, quanto mais fácil, melhor. Essa que é a questão. Quando se trata de fluência, aí você pode passar para o... Se você se sente confortável, você pode passar para alguma coisa mais complexa depois, ok? Então, melhor aumentar meu tempo de exposição em algo e consigo acompanhar? Ou me guiar para algo mais desafiador? Aí que tá. No seu caso, eu acho que dá para migrar para um tipo de podcast que não é adaptado. Que é um podcast autêntico, feito por nativos. Com o tempo, você vai pegando aquilo. Explora também vários vocabulários de campos diferentes, né? Então, você explora muitos vocabulários de vários assuntos diferentes. Então, quando você pega um podcast que tem um tópico aleatório, assim... Dessa forma, você pega o vocabulário geral e você percebe que tem palavras que se repetem. Não importa que assunto você use, certo? Essas palavras são as palavras que você usa no seu dia a dia, ok? Dá para você passar, assim, para o material já autêntico. Já que, mesmo que você entenda um pouquinho menos, vai ser melhor do que pegar algo adaptado, ok? Então, eu já pulo direto na linguagem sem ser algo adaptado. Por exemplo, com o russo, o que eu estou fazendo? Eu estou usando noticiários. Porque noticiários apresentam a cena que está aparecendo. Um cara pulando de paraquedas. Aí vai ter a jornalista falando. Olha o cara pulando de paraquedas. Aí o cara pulando de paraquedas. A imagem, o som e também eu uso a legenda para conseguir detectar qual é o alfabeto do russo. Eu nunca aprendi o alfabeto russo. Eu consigo ler em russo sem saber o alfabeto russo. Você aprende o alfabeto através das palavras. Ou seja, através do sentido, do significado, você já entende como funciona o alfabeto, ok? Só pelo entendimento você memoriza a linguagem. Como você já está no nível intermediário, você já pode passar por um podcast ouvido por nativo. Um podcast autêntico ouvido por nativo. Você pode só ficar com isso que você vai aumentar a sua fluência, a sua precisão. Se você tiver entendido 100%, pode manter dessa forma. Não precisa pegar algo mais complexo. Se esse não for o seu objetivo. Agora, se você quer, por exemplo, fazer universidade fora. Então, aí você vai passar por um tipo de linguagem que é um pouco mais complexo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito do que eu falei aqui nesse vídeo. Você pode deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo. Que eu vou tentar responder se eu tiver como responder, ok? Por esse vídeo aqui, espero ter ajudado. E nos vemos no próximo vídeo.